Fitness Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro MF no Rio Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai! Hoje a cama vai tremer Ou, 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 e a gente vai fazer disse Ou, 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 ou Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama, 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 vai! Vai, 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 vai! Ou vem sentando Ou vem jogando O vem, vem sentando E vem jogando, vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta Canta, diz O Jogarama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai Vem jogando Vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, 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 oh Hey! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ja, ja! A CIDADE NO BRASIL